É isso aí. Vamos vermos com um vídeo... Vamos ver se vocês... Vocês estão fazendo o vídeo, o vídeo é muito bem... Estamos fazendo tudo isso... O Tomás é super giroso... Les super giros, eles são os... E aí, ele vai se preparar para mim, e ele vai ver uma coisa que a gente pode virar. Ele não vai ficar mais. Ele não vai ficar mais bem. Apover Modo 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 Olha onde está o caro de bebida Vamos 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 O que aconteceu? Tá, eu quero algumas coisas Escober o menino Menos descober Descobber o menino Quando eu vou comer pra mim Vamos, vamos, vamos Começar uma garota Tá... Que pin... Que pin... Que pin... Que... Que pin... Queanká que está... Quem tem um... Que... Tu... Que moderation... Que... clã e com a da e a e a e e e e e e a e a vamos a festa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.